DJ Rio do Marley O motivo eu já sei Não compra minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital E a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra viver na capital Família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar meu campo pela cidade Eu vou trocar minha fazenda pra viver na capital Moda VIP, sua moda aqui Promotas, moda masculina e feminina Tá com nós Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei Não compra minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital Mas só que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital Meu parceiro careca CDZ Ítalo CDZ com nós Popó vaqueiro divulgações Mascarenha CDZ Que o nome dele é Naisson Mix Vai com o Zander agravando tudo Bota mais um Daquele jeito vai Que vem, que vem, que vem, que vem Que vem, que vem, que vem A solidão to lhe puçando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Não deixando claro Tem que viver sem você aqui não dá Vão pros meus, não lembra de esquecer e voto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais, mais É um pra pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Moda VIP, sua moda é aqui Pra moda masculina e feminina A sua linda também do santo cara E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu bar, tá deixando claro De que viver sem você aqui não dá Vão pros meus rouletas, te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais E mais de mim não sai, mais, mais É um pra pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô nega, volta pro seu nego Ô nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo O nome dele é Marcos Sander, gravação Valença com o boy E eu sou da quebrada, eu venho do morro Tenho quatro, mas o ganho é pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Melhor de seguidores nessa rede social Só tenho o coração pra oferecer pra ela E um beijão gostoso de que ir em favela E ela gostou, ela subiu novo Virou na quebrada do vozinho do morro Ela gostou, ela pediu pro povo Virou a cadeirinha e o vozinho do morro Oh, 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 oh O amor vem do peito e não do bolso Oh, 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 oh Que toa com o queirinha e o vozinho do morro Valença com o boy O nome dele é Lidommar Produções Já o Produções E eu sou da quebrada, eu venho do morro Venho o papo, mas o granho é pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Melhor de seguidores nessa rede social Só tenho um coração pra oferecer pra ela E um beijinho gostoso de me ir pra vela E ela gostou, ela fingiu de novo Virou na quebrada do vagino do povo Ela gostou, ela fingiu pro povo Virou a coqueirinha e o vagino do povo O amor vem do peitidão no bolso Chutou a coqueirinha e o vagino do povo O amor vem do peitidão no bolso Chutou a coqueirinha e o vagino do povo Carlos Santos e Play Betis Tá com nós Meu parceiro, pera com a CD, divulga aí, macho velho Pela CD com nós, mas queira aí a CD Popó, vaqueiro, divulgações Meu parceiro Marcos André gravando tudo, macho Arrocha aí O nome dele é Carlos Santos Leiblete Hora perfeitas, dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Nem ousa, ser humano Papai do céu tava inspirado E o seu pai é um abençoado Que capricharam em você Seu corpo foi desenhado E pra nós para o seu ontunho Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném E pra nós para o seu ontunho Ele está de parabéns E fez uma obra de arte Que é você, é você A filha do seu ontunho A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado Por ela estou apaixonado A filha do seu ontunho A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado O nome dele é Naysomix Nome Que Deus guarda É não? Bota no piseiro dos meninos Se é farra dos moleques, papai Hora perfeitas E dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Nem um só ser humano Papai do céu tava inspirado E o seu pai é um abençoado E caprichado em você Seu corpo foi desenhado E pra nós para o seu ontunho Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném Filha do seu ontunho Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, é você A filha do seu ontunho A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado A filha do seu ontunho A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado O meu coração foi flechado Mulher, estou apaixonado Meu parceiro Caracacelês Divulgando tudo aí, ó Parcos André gravando tudo É o rei da mídia de barras E essa é pra você se amarrar Olha novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como você faz também E a dançar, a dançar do trem E essa é pra você se amarrar Olha novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como você faz também E a dançar, a dançar do trem Vai mal tirida, vai na frente E a esquina vai também Vai no trem Você faz o moleque, hein? E o parceiro pôr baqueiro Mas que nem se diz E essa é pra você se amarrar Olha novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como você faz também E a dançar, a dançar do trem E essa é pra você se amarrar Olha novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como você faz também E a dançar, a dançar do trem A mão direita vai na frente E a esquina vai também Vai no trem Vai no trem E a dançar do trem E a dançar do trem Que vem, que vem, que vem, vai sumir Oficiado e putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela Se tu engravidar, a culpa é minha É você que joga na bebê Eu vou falar, eu vou contar pra seus amigos Que o Carlos Santo comeu a peca Se tu engravidar, a culpa é tua, não é minha Foi você que joga na bebê Eu vou contar, eu vou falar, pra seus amigos Que o Carlos Santo comeu a peca Toma, 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 toma Na bebê, toma, 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 toma Toma, 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 toma Na bebê, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma na bebê, toma, toma Toma, 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 toma Vem, 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 vem Carlos Santo, playbacks Junto e misturado Na roda dos moleques Oficiado e putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que eu Se tu engravidar, a culpa é tua, não é minha Foi você que jogou na bebê Foi você que jogou na bebê Eu vou botar nessas amigas E o Carlos Santo comeu a peca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O nome dele é Daniel Teclas Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra Titi Mas se um dia a gente se bater na rua Ou num algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade Essa foi tchau Essa foi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Essa foi tchau Essa foi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra Titi Mas se um dia a gente se bater na rua Ou num algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade Essa foi tchau Essa foi tchau Essa foi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Essa foi tchau Essa foi tchau Essa foi tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Essa foi tchau 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 Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O nome dela é João Pedro Boer Moda Fipe Sua moda é aqui Pra modas Moda masculina e feminina Show Essa é show Vem assim Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando o sentimento seu nenhum Te amo e você é nejo Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no teu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Eu deixo Que vem, que vem, que vem Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite O sentimento seu nenhum Te amo e você é nejo Que eu deixe, que eu deixo Eu deixo, que eu deixo Me lembra a gente no começo Bota as reclomerantes Que eu deixo, que eu deixo Bota as reclomerantes Que eu deixo De quando respondi ouviu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Vem de vez em quando, boa noite O sentimento seu rio Te amo e você é tente Lembra a gente no começo Da minha boca, no seu beijo O sentimento seu rio Te amo e você é tente Lembra a gente no começo Da minha ligada, na volta, no seu beijo Bota as reclomerantes Que eu deixo, que eu deixo Bota as reclomerantes Que eu deixo Isso é farra do zulek Cé farra do zulek Cé farra do zulek Chama vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Estou gostando de um prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a portituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela Aonde eu chego Aonde eu chego Eu boto mesmo Amasso, pago o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Eu boto mesmo Direto pra se lascar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Chama Sai farra do zulek Papai Marcos André Acabou de tudo Nós zumbis Estou gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego Amasso, pago o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Chama Marcos André Carvalho do cu O nome é bom O nome dele é Lidon Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Imprimado na minha roupa Só pinto o resto O seu beijo na minha boca Você devorna o coração E tô na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas Deus andou Com a sua ligação perdida Ah, ah Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Imprimado na minha roupa Só pinto o resto O seu beijo na minha boca Você devorna o coração Estou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas Deus andou Com a sua ligação perdida Ah, ah Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Que bebe, que bebe, que bebe Que bebe Que bebe, que bebe Tirando e chega no barraco No beco Já dei a tara É o escaminha Cabo no pupo Dessa pirralha Putaria com o pazinho Vai E mas aí como se faz Um atras alucinada Saca, soca Essa pirralha Senta aqui que toma vara Saca, saca Essa pirralha Saca, soca Essa pirralha Senta aqui que toma vara Saca, saca Essa pirralha Senta aqui que toma O Ronei chega no barraco, no beco já dei a tara Eu escaminho, acabo num bom mundo, essa pirralha Putaria com o passinho, vai Demonstra aí como se faz uma dança alucinada Saca, saca, essa pirralha, senta aqui que toma Saca, saca, essa pirralha, senta aqui que toma vara Saca, saca, essa pirralha, senta aqui que toma Saca, saca, essa pirralha, senta aqui que toma vara Saca, saca, essa pirralha, senta aqui que toma E atenção mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai dançar Preste atenção no meu suí que eu vou soltar E atenção mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai dançar Preste atenção no meu suí Adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, adoleta, adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça E atenção mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de pumbum, sei que tu vai dançar Presta atenção no meu suíco, eu vou soltar Mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de pumbum, sei que tu vai dançar Presta atenção no meu suíco Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Vem, 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 vem O nome dele é Lidoma O Sandro é caramba do tudo E o parceiro, o cara que eu sei desde Vem, pra você desde nós E logo começou, há pouco tempo atrás Tava correndo, foi da vaquejada, era demais Rolei na minha frente, vi uma morena Logo percebi que ali era a família Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor e se contar como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolichão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Aguento mais dormir e não senti teu cheiro Eu disse, vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolichão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não senti teu cheiro E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo, foi da vaquejada, era demais Rolei na minha frente, vi uma morena Eu logo percebi que ali era a família Comendo pra correndo, caminhando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor e se contar como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolichão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não senti teu cheiro Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolichão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não senti teu cheiro O nome dele é Pascarenha CD Papo, vaqueiro, divulgações Galera com nós Chama Daniel daquele jeito que a galera gosta E todo dia eu vou pra roça Vou trabalhar Pega a enxada e vou capinar Chegando lá Ela não deixa Ô bichinha A rodinha Todo dia eu vou pra roça Vou trabalhar Pega a enxada e vou capinar Chegando lá Ela não deixa Ô bichinha A rodinha Mata a moduca Vai Mata a moduca 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 Vem Mata a moduca Giavação É fácil o moleque, hein Marcos Anderes Giavação, hein Todo dia eu vou pra roça, vou trabalhar, pega a enxada e vou camfinar Pegando lá, ela não deixa, ô bichinha, vai a modinha Todo dia eu vou pra roça, vou trabalhar, pega a enxada e vou camfinar Pegando lá, ela não deixa, ô bichinha, vai a modinha Mata a moduca, vai, mata a moduca, vai, mata a moduca Mata a moduca, mata a moduca, vai, mata a moduca Mata a moduca, mata a moduca, mata a moduca, mata a moduca Mata a moduca, mata a moduca, mata a moduca Lava jato, Matheus, hein, hein Ô bichinha, não bom Linha! Me diz aí por muita tempo, meu coração está doendo, eu sei bem Essa saudade machuca, eu não aguento mais E todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu E pela última que tá seu amor sou eu E tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Chama, Daniel! Vem que vem! Essa farra dos moleque, papai! E assim, me diz aí por quanto tempo meu coração está doendo E eu sei bem, essa saudade machuca, eu não aguento mais E todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu E pela última que tá seu amor sou eu E tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo E tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Chama! O nome dele é Papo Vaqueiro de Fundação Meu parceiro, o caraca, a cervezinha da Bucerex Estourado da Vídia Chama! Repertório bom! Repertório novo Chama! Chama! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Foi no forró lá do interio E no forró da gata que a grossa disse a cruz A patricinha tá chegando, tá gelando e o forró tá esquentando e eu quero fazer amor Põe um forró lá no interior e no forró da gata que a nossa instatou Eu sei querer, eu tenho uma cara, pisei no rabo da gata e ela se lascou Eu disse pisaram no rabo da gata, pisaram no rabo da gata Eu disse pisaram no rabo da gata, pisaram no rabo da gata Eu disse pisaram no rabo da gata, eu disse pisaram no rabo da gata Eu disse pisaram no 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 rabo da gata Pisa, 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 solta! Solta, solta, Daniel, daquele jeito, daquele jeito Meu parceiro, o cara, que eu sei deles, essa é pra você, meu caro Bora, Giovanni e nego do real, volta com nós Foi no forró lá no interior e no forró da gata que ela se destacou A patrícia no forró tava dançando, todo mundo se mandando e eu quero fazer na mão E no forró do interior e no forró da gata que ela se destacou Eu sei querer, eu tenho uma cara, pisei no rabo da gata e ela se lascou Eu disse pisaram no rabo da gata Eu disse pisaram no rabo da gata Eu disse, pisa no rabo da gata, pisa no rabo da gata Eu disse, pisa no pisa, pisa no pisa, 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 sopra Daniel Eita forrazão, serva dos moleque ao vivo, papai Meu parceiro Marcos entregando tudo, linda uma produções Quando ela chega no forró, ela vai até o chão Passarada fica louca pra ver Ela desce, ela sobe, ela tá reboladinha Encaixa em manhã daquele jeito, ó Encaixa em manhã, encaixa em manhãho Dá uma reboladinha Encaixa em manhã, encaixa em manhã Dá uma reboladinha Encaixa em manhã Encha em manhã daquele jeito, ó Quando ela chega no forró, ela vai até o chão A charada fica louca na frente do paredão Ela desce, ela sobe, ela tá reboladinha E caixa em manhinha daquele jeito E caixa em manhinha, caixa em manhinha, caixa em manhinha Caixa em manhinha, caixa em manhinha, caixa em manhinha Dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Dá uma reboladinha O piseiro não ouviu, papai Lá vem, vem matar meu desejo E sem você sei que não sou nada Morena linda, quando eu te beijo Vem com meu coração disparar E vem, vem matar meu desejo E sem você sei que não sou nada Vem, vem, alago meu amor Não me deixe, por favor Eu preciso de você Vem, vem, traga minha paz Sem você não sou capaz Nada mais pra viver Vem, vem, alago meu amor Não me deixe, por favor Eu preciso de você Vem, vem, traga minha paz Sem você não sou capaz Nada mais pra viver Morena linda, quando eu te beijo Vem com meu coração disparar E vem, vem matar meu desejo E sem você sei que não sou nada Morena linda, quando eu te beijo Sem com meu coração disparar Vem, vem matar meu desejo E sem você sei que não sou nada Vem, vem, alago meu amor Vem, vem, alago meu amor Chama, 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 chama Vem, vem, alago meu amor E foi no forrozão que eu vi essa menina descendo até o chão E foi no forrozão que eu vi essa danada descendo até o chão E foi no forrozão que eu vi essa menina descendo até o chão E foi no forrozão que eu vi essa menina descendo até Eu disse desce Outra fareninha desce Outra safadinha desce Outra fareninha desce O que para papá Ora pouco para papá O que para papá A só desfosa Ela não para de dançar Ora pouco para papá O que para papá A só desfosa Ela não para de dançar E tá gostosa, tá querendo bem E bota, 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 bota a mão e vem E bota, 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 bota a mão e vem E bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, 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 bota a mão e vem O bota, 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 bota Chama! O nome dele é cara, é brasileiro Enfuga aí, bota, bota Pega a coxininha, bora, bora Agora eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxininha Agora eu tô com medo, eu tô com medo sim Porque vale mais semana que eu não comi um guaxininha Vou pegar o guaxininha, vou pegar o guaxininha, vou pegar Mulher só gosta assim Vou pegar o guaxininha, vou pegar o guaxininha, vou pegar E a mulher só gosta assim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Minha mulher só presta assim Vai 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 Legenda por Sônia Ruberti